Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, desta vez ando pelos Algarves, vim fazer um trilho, aqui nós vamos começar neste ponto, vamos percorrer a costa toda até à Paraia da Marinha, bora! Paraia da Marinha 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 Música Bom pessoal, chegou ao fim, a nossa aventura de hoje, completámos o percurso, são cerca de 11 km, não vou mentir que gostou, mas gostei bastante e espero que vocês também tenham gostado. Tchau!